Subiu de novo para 4 o número de escolas estaduais na região. O governador Alckmin, Geraldo Alckmin, publicou hoje no Diário Oficial do Estado o decreto que autoriza a transferência de professores e funcionários das escolas afetadas pela reestruturação da rede de ensino. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, as mudanças serão em 94 escolas em todo o Estado. Na região, o projeto atinge pelo menos 25 colégios em 7 cidades. Oito serão fechados e em 17 haverá transferências. Em São José dos Campos, permanece a ocupação nas duas unidades da Zona Sul, a Major Miguel Naked e a Moabcuri. Em Caraguatatuba, estudantes estão acampados na Escola Estadual Colônia dos Pescadores e em Ubatuba, os alunos estão na Escola Professora Aurelina Ferreira. Futebol. A diretoria do São José apresenta agora à noite o projeto para a temporada de 2016. A equipe rebaixada este ano vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. No evento fechado à imprensa, serão mostrados o uniforme da Águia, alguns reforços também, o novo técnico e ainda um novo parceiro de São Paulo, que vai ajudar financeiramente o clube. Todos os detalhes desse projeto do São José você acompanha amanhã no programa Os Donos da Bola, ao meio-dia e meia. Liga Nacional de Handball. O Taubaté chega às quartas de final favorita ao título da competição. A equipe que busca o tricampeonato enfrenta nesta quarta-feira o Independência de Minas Gerais. Mas no time, o clima do já ganhou passa bem longe dos treinamentos. Com o jogo atrás do outro, o Taubaté não tem conseguido treinar com frequência. Tivemos uma bateria de jogos, tivemos três jogos na semana e isso é bom, porque a gente começa a pegar ritmo de jogo. Tanto o empenho, aliado ao talento e a experiência dos jogadores, fez com que o Taubaté terminasse a fase classificatória da Liga Nacional na liderança do Grupo B, com 100% de aproveitamento. A equipe vem muito forte para essa etapa final. Aí a gente fez uma boa defesa com bastante contra-ataque e isso fez com que saísse bastante gol. Quarta-feira, o Taubaté recebe no ginásio do Emekal o Independência de Juiz de Fora pelas eliminatórias da Liga Nacional. Se conquistar o título da Liga Nacional, o Taubaté vai trazer para casa a tríplice coroa, já que nesta temporada o time do Vale venceu o Paulista pela primeira vez e também se tornou um tricampeão pan-americano. O objetivo de quando o Taubaté entra numa competição é fazer uma final, que é de jogo único, que é difícil. A gente se prepara até a final e a final, quem tiver melhor no dia leva, mas o objetivo é ganhar as três competições mais importantes, sim. Com uma campanha para ninguém botar defeito, o Taubaté é favorito para o título nacional. Mesmo assim, a equipe evita o clima de já ganhou. A gente conversa muito entre os atletas para a gente estar entrando 100% focado no jogo. Mesmo sendo um jogo mais fraco, a gente está entrando concentrado para a gente buscar lá na frente o que a gente quer, que é ser campeão. Por hoje é só, o Bande Cidade fica por aqui, mas antes de encerrar um jornal, um alerta para os motoristas que pretendem utilizar a Rodovia dos Tamoios. A partir das 8 horas da noite estão previstas interdições e desvios lá na região de Caraguatatuba, já no litoral, onde serão lançadas vigas para a construção de um viaduto. A obra acontece no quilômetro 81 e o trabalho deve ser concluído somente na madrugada agora de quarta-feira. Então fique atento à sinalização, hein? Vem aí o Jornal da Bande. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.